Isso, joga aí, boa, boa Boa, 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 boa Beleza, eu tô algemado, eu não vou conseguir passar a hatch pra isso Eu fiquei nervosa, eu tenho corda Calma, não, foi bom, foi bom, amassou Boa, Nick Tá, calma, a parada é o seguinte É, você não vai conseguir Me leva na favela, porque Você tem algema, não, né? Lá talvez eles conseguem me tirar, tá suave Vai pra favela mesmo Aham, sim, sim Calma, tô ouvindo sirene É, desliga o carro Fiquei esperando um pouquinho Fiquei nervosa Fiquei nervosa, calma, deu bom, deu bom Depois a gente vai conversar, né? Você vai deixar a minha amiga Valusca passar pano no seu carro Eu achei que a Valusca Calma, eu achei que a Valusca Ela ia reparar pra mim, entendeu? Tipo, uma boa moça Não sabia que, tipo Mano, a Valusca tava, sei lá, com segundas intenções de mim, entendeu? Sou uma pessoa inocente Não, ela, parecia que você tava com ela Jamais, jamais Que isso Tá louco Eu longe disso Tá louco, não Não, para Tá suave Ó, agora acho que dá pra ir Acabou a sirene A gente tirou um date hoje, tá? Um date Eu e você Não, não Você não Você curtiu A foto do meu barraco Gostou? Misericórdia O que que é aquilo? Tacar fogo Como, amiga? Você acha que era um bagulho mais de luxo? Cai, Nica Eu tô quebrado Não de luxo, né, mano? Mas é um barraco Literalmente Mas aquele barraco Ele já fez história, tá? Ah, já fez história? Vamos saber Comigo, tipo Sei lá Jogando Tem vários recordes Ele não vai fazer história Não? Vai fazer o que? Um filme? Não, não vai fazer nada Ai Ué, por que não, cara? Nós dois Um casalzinho Bonitinho Tipo Vamos chamar Que fez Esqueci o que ia falar Mas eu tenho um apartamentinho também, ó Duplex O lalau Vamos chamar A que ia passar por no seu carro Pode chamar ela também Ai, top De linha Brincel, tô zoando Tô zoando Ficar esse carro num posto Para Tá louca, cara? Para com isso Vamos, vamos Não, ei Ei, rapaz FJ, me ajuda Nique Aí, boa Aqui, tô aqui, tô aqui A fisica